Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o que alimenta o misericórdia. Temos uma pergunta. Por que no chamado dos muçulmanos, shiitas, nós temos essa frase? Ash'hadu anna aliyan waliyu. É o testemunho que ali é o portador da autoridade dada por Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que essa frase não faz parte do chamado. Ou seja, não é obrigatório o muçulmano mencionar essa frase. É algo recomendado. Por que isso? Temos uma palavra do imã-s-sadaq, onde ele fala quando alguém disser La ilaha illallah, não há outra divindade além de Deus. E Muhammad é mensageiro de Deus, então fale na continuação Ali waliyu Allah. Ali seria o portador da autoridade dada por Deus. Uma outra coisa. Vou deixar mais um exemplo para vocês. Quando você ouve o nome do profeta Muhammad, o que você faz? Fala Allahumma salli ala Muhammad wa'ala Muhammad. Que Deus abençoe ele e sua família. Por que fala isso? É algo recomendado. Se alguém ouvir o nome do profeta Muhammad e não mencionar, faz pecado? Não. Da mesma forma, aquela frase, se alguém tirar do chamado, não é pecado. mas é algo muito recomendado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh